Música Ficou menor Ficou menor no Valecão Música Música Seja bem-vindo Seja bem-vindo Olá Oi Bom dia, seja bem-vindo Bom dia Bom dia Bom dia Música 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 Aqui chegou nossa bandeira Aqui chegou nossa bandeira Nesta hora de alegria Nesta hora de alegria Música Música Aqui vai nosso bom dia Aqui vai nosso bom dia Música 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 Nosso Senhor Jesus Música 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 Ele derrama a sua bênção Oh! Sauda-me do Brasil e povo Salvamos todo esse povo Com prazer e alegria 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 Saímos de casa em casa Com prazer e alegria 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 Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, 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 vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim. Vem, vim, 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 vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim. Vem, vim, vim, vim. Vem, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim. Vim, vim. 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 Trazem a nossa bandeira Pra visitar sua morada Pra visitar sua morada Sauda no dono da casa Sauda no dono da casa Que está em nossa presença Que está em nossa presença Hoje Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Que derramo a tua bênção Que derramo a tua bênção Que derramo a tua bênção Sauda no dono da casa Sauda no dono da casa Mantenha em ajo Nó seu marido A senhora aparecida, a senhora aparecida, Padroeira do Brasil, Padroeira do Brasil. Saímos de casa, em casa, Saímos de casa, em casa, Pra cumprir nossa promessa, Pra cumprir nossa promessa, Pai! A senhora aparecida, Pra cumprir nossa festa, A iguana reta profeta A iguana reta profeta Do Senhor e da Senhora 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 A iguana reta Do Senhor e da Senhora Do Senhor e da Senhora Cô, cú, vai, vós lá me lê, ai Cô, cú, vai, vós lá me lê, ai Ai É, 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 é Este leite que foi ganho Este leite que foi ganho Peço a Deus que me ajude E aumente o seu rebanho E aumente o seu rebanho E aumente o seu rebanho É pela segunda vez É pela segunda vez Aumente o seu rebanho É pela segunda vez É pela segunda vez É pela segunda vez É pela segunda vez E aumente o seu rebanho E aumente o seu rebanho É pela segunda vez 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 Com prazer e alegria É pela segunda vez 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 Temos livre de oferta, temos livre de oferta, pra fazer a nossa festa, pra fazer a nossa festa. Agradecer a nossa festa, agradecer a nossa festa. Agradecer a nossa festa, agradecer a nossa festa, agradecer a nossa festa. Agradecer a nossa festa. Agradecer a nossa festa, agradecer a nossa festa. 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 Eu fui me lembrancar da minha vida Eu fui me lembrancar da minha vida E agradece aos poliões, e agradece aos poliões, que eles pagam a eterno. Que eles pagam a eterno. Agora eu vou falar uma coisa que vai direto para o céu. Aqui nós não temos pinga nem cerveja, mas temos o hidromel. Todo mundo está servindo. Vamos tomar o hidromel. Para sair da minha casa, tomei um puxão de orelha. Mas temos o nosso segredo da pista, que é o grandioso chico dele. O que é isso? 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 Boa tarde. Com licença. Oh, boa tarde. Você é o Hidael? Sim, senhor. Prazer, eu sou o Chico Abelha. Eu vou fazer isso. Nesta hora abençoada Nesta hora abençoada Trazendo a nossa bandeira Trazendo a nossa bandeira Pra visitar sua morada Pra visitar sua morada Trazendo a nossa bandeira Saudamos o dono da casa Com prazer e alegria Com prazer e alegria Com prazer e alegria Sauda-nos no seu presenso E a estrela da guia E a estrela da guia Sauda-nos no seu presenso 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 Saudamos o oratório Saudamos o oratório Com prazer e alegria 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 A bandeira em tua casa, a bandeira em tua casa, Agora é mais uma vez, agora é mais uma vez. Música A bandeira em tua casa, 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 Música A bandeira em tua casa, Música 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 Aqui ó, se quer aí solta. Vai tio, vai. Eu não sei, eu não sei mexer. Vou tirar a porta aqui dentro. Ó, ali fora, sai da porta aí ó. Cuidado, gente. Vou acender, vou correr. Pegou. Eita! Viva Santo Rei! Que beleza. Por causa do lugarzinho mais diferentinho do outro, né? Você viu? Aquele esteio ali parece antigo, né? Esse aqui. É antigo. Eu acho que essa casa aqui é de Taipa, não é mesmo? Alguns pedaços, né? Porque eu acho que... Alguma parte. Se sobrou algum pedaço. A parte é de barro, né? É. Aumentaram muito. Ali, ali é de barro? Ali é de barro? Isso. Ah, ali é de barro, ó. Ali ainda é do sistema antigo. Feito com chipó. Isso. O bumbu, né? Tá amarradinho mesmo. Foi criado a casa. É? Foi criado a casa. Legal. Que beleza bonita. Ó trailer. O bateramig desktop. Tá amarradinho. Doente! Ó potem. Ó torturosa. Nossa senha migrat geschotada. Ó torrando a morte. Óて a morte está parede coche. Ó torrando o Altoavi, ó atención. Os cubos. Óução bQLinhos. Não comente new grіл há violão. Tem que filmar primeiro Com licença O pai que é pintado É a pinta que o passarinho não bebe Abra o apetite? A senhora que é dona da casa? Não, minha tia A sua tia? A sua tia, né, Tânia? O Flavinho. O Flavinho? É. Ah, essa aqui é minha tia, mandando a casa. Boa tarde. Tá. A senhora não quer aparecer no vídeo? Não, eu não vou não. Então me fala o nome dela. Terezinha. Ana Terezinha. É. E o marido dela que tá contando, não? Vicente. O seu Vicente? Vicente e Rocha. E eles estão dando almoço aqui hoje? Sim. Você sabe o que eles fizeram de almoço, senhor? É. Canjiquinha, feijão gordo, né, que a gente fala. É. E macarrão com carne. Tá bom, obrigado. O seu, como é que é o seu nome? Luciano. Obrigado, Luciano. Não quer sentar? Senta, molequezinho, pra comer. Você pega ali, tá com a clara, não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Nossa, milagre, por aqui. Não, não, não. Não, não, não. O seu barril, vai lá pra mãe, que vem. O seu Vicente, o senhor é o dono da casa, né? Não, primeiramente é Deus, depois a gente faz o resto também, junto com Deus. Tá certo. É que eu fui entrevistar a dona Teresinha, falou que ela não quer aparecer. Ah, mas por que será? Não sei, tem que perguntar pra ela. Nossa, eu fui entrevistar até lá pro Rio de Janeiro. É. É, não sai bom, mas ruim também não sai, porque a gente sabe, né? O seu Vicente, o senhor convida a folia pra vir tocar na sua casa todo ano? Convido. E eles vêm? Vêm, se não vier, se não vier, você não puder vir mesmo, mas o prazer da gente é contar que pareça em casa. Tá certo. Porque eu também sou folhão, eu também faço essa parte de mesa, de folia de rei, de divino. Mas não nessa folia? Não, é em outro. Não, é em outro. A gente parou porque, sabe, todas as coisas tem um tempo. Tem um tempo que tudo tá concordado aqui lá, concordar, mas tudo pode fazer aqui lá. Tudo tá querendo, vamos dizer, tudo tá querendo. Tem um tempo, um quer, outro não quer, um quer, é ou não é? É, todas as coisas assim. Agora tá no tempo que um quer e outro não quer. É, então acontece pra gente, saiu um que cantava com a gente, tá pra firma, outro mora longe, outro é difícil pra ele vir, porque tem família também, não sei. Ô, seu Vicente, e o senhor convidou a turma pra almoçar aqui, o senhor sempre dá almoço ou não? Mas foi só essa vez? Até amanhã, se quiser vir, já vem depois de amanhã, pode vir. Ó, o senhor não fala isso que a turma vai vir. Ó, mas só quero vir, eu quero vir pra vir. Pode, pô, naquela janta. Agora o senhor vai me dar licença, porque, olha, o senhor tá vendo que eu sou magrinho, e eu tô só com o café da manhã. Então, manda ver. Eu vou provar do seu almoço e da dona Terezinha. Que isso, pode mandar. Então, obrigado, viu? Agradeço também. Pode vir a hora que vocês quiserem, a carqueta de vocês, né, tá aí? Obrigado, senhor. O senhor não tem licença de você avisar, e eu, ele disse, Antinha, daí vamos com a equipe lá, 50 pessoas, ou mais, almoçar com você. Avisou bem cedo, pode vir no armoço. Agora, 50 pessoas. O senhor ajuda a Dona Terezinha a fazer? Ela faz sozinha. E ela não acha ruim? Não, ela gosta. Quando não tem a sair pra fazer, ela fica triste. Eu vou perguntar pra ela depois. Pode perguntar pra ela. Sai um palavrão, não são nada, tudo alegre. Beleza, valeu. Obrigado. Só com o lindo divino que a gente chama magia. Aí é grande, né? É pra 3 mil pessoas. É mais coisa, né? Tem que pegar companheiro pra ajudar. Agradeceram hoje. Que o Senhor ofereceu. Que o Senhor ofereceu. Seu lugar será guardado. Seu lugar será guardado. Seu lugar será guardado. Lá no céu junto com Deus. Lá no céu junto com Deus. É mais coisa, né? Agradeceram hoje. É mais coisa que o Senhor... É mais coisa que o Senhor... Agradeço às cozinheiras, que preparou esse alimento, que preparou esse alimento. Agradeço às cozinheiras, que preparou esse alimento, que preparou esse alimento. Agradeço às cozinheiras, 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 que preparou esse alimento. As cozinheiras, que preparou esse alimento. Agradeço às cozinheiras. Agradeço às cozinheiras, que preparou esse alimento. As cozinheiras, que preparou esse alimento. Agradeço às cozinheiras, que preparou esse alimento. As cozinheiras, que preparou esse alimento. As cozinheiras, que preparou esse alimento. Agradeço às cozinheiras. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salta amor e amor sagrado Salta amor e amor sagrado E é da vossa devoção 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 Convidou pra nossa festa E é da vossa devoção E é da vossa devoção Nós vamos te decidindo E é da vossa devoção 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 Lá no céu Juntou com Deus Juntou com Deus Nós terás a salvação Oh Nós terás a salvação E é da vossa devoção 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 Olá Olá E é da vossa devoção E é da vossa devoção Nós terás a salvação E é da vossa consequently E é da vossa devoção E é da vossa neuves E eu também Sauda, mudou, mudou da casa Sauda, mudou, mudou da casa Com prazer e alegria Com prazer e alegria Sauda, mudou, mudou da casa Sauda, mudou, mudou da casa Sauda, mudou, mudou da casa Com prazer e alegria Sauda, mudou da casa Com prazer e alegria A senhora aparecida, a senhora aparecida, que protege esta família. Que protege esta família. Andando em casa, andando em casa, pra cumprir nossa promessa. Pra cumprir nossa promessa. A senhora aparecida, que protege esta família. A senhora aparecida, que protege esta família. Pra cumprir nossa promessa. 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 A nossa bandeira O que é que é para limpar a garganta? É na praia de baixo É na praia de baixo Na praia de baixo? O que é que é para limpar a garganta? O que é que é para limpar a garganta? É o Miguel da Lí? É a Tereza Aô! Tchau, tchau A Tereza O que vai ser? Tá bom? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Porque... O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? A torna sua flor O que vai ser? O que vai ser? Praia de baixo O que vai ser? Nesta hora abençoada Música Trazendo a nossa bandeira Trazendo a nossa bandeira Pra visitar sua morada Pra visitar sua morada Música Sauda-nos o trono da casa Sauda-nos o trono da casa Que está em nossa presença Que está em nossa presença Música Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Que tiveram as suas bênçãos Que deram as suas bênçãos Que deram as suas bênçãos Música 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 Boa esperança, salvação 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 Boa esperança 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 O Boa Noite dos Mulhóis O Boa Noite dos Mulhóis O Senhor e a Senhora Para o Senhor e a Senhora Nós vamos se apresentar Com um pouco da nossa história Com um pouco da nossa história Andando de casa em casa Andando de casa em casa Essa foi nossa jornada Essa foi nossa jornada Todos de braços abertos Todos de braços abertos Esperando na chegada Esperando na chegada Regulava meia noite Regulava meia noite Hora que o galo cantou 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 E é o nosso salvador E é o nosso salvador E é o nosso salvador Os três reis quando souberam Os três reis quando souberam Começaram Começaram a viajar Começaram a viajar Começaram a viajar Música Começaram a procurar Começaram a procurar Com prazer e alegria Com prazer e alegria Música Vai ao lado de Belém 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 É o palhaço É o palhaço Obrigado. 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 Os três reis se despedir, os três reis se despedir, sairão devagarinho, sairão devagarinho. Cada um foi pro seu lado, cada um foi pro seu lado, e seguindo outros caminhos. Seguindo outros caminhos. Abençoada seja a casa Abençoada seja a casa Em que possui esta luz? Em que possui esta luz? Abençoada seja a casa 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 Lita, onde é que estão os doces pra eu filmar? Na mesa lá, ó. É uma mesa lá? Eu lá filmei. É uma mesa lá. 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 A Cachara é uma pobre majedora Sou a linda até Cachara É uma pobre majedora A Cachara é uma pobre majedora Sou a linda até Cachara A Cachara é uma pobre majedora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?